O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Será realizado na segunda-feira, 18 de setembro, a partir das 14h, na Câmara de Vereadores de Itapes, a tarde de atividades alusivas da Semana Farroupilha, que terá como participação a Escola Estadual Gaston Augusto Santos César e Escolas do Estado. A vereadora da bancada do Partido Progressista, Rosane Pismo Garcia, realizou um convite à população. Parabenizar a pessoa, os familiares do patrono da Semana Farroupilha, o senhor Eduardo Matiz Pires, a prena homenageada, Ivone dos Santos Soares, e o peão, homenageado, o senhor Donato Lima. Então, queremos também contar com a participação da comunidade na segunda-feira, que nós estaremos também fazendo as nossas homenagens e a nossa tarde cultural da Câmara de Vereadores, que estão todos convidados. Legenda Adriana Zanotto